Então quer dizer que a Hideo Kojima, depois de meses, resolveu lançar o Death Stranding pra PC? Aí eu gosto, né? Aí eu fico todo alegrinho. O Kojima é um dos meus produtores favoritos. Eu sempre gostei da série Metal Gear, sempre gostei dos jogos que ele fazia. Principalmente Zone of the Enders, Police Nauts também, que é outro jogo muito bom. E eu, como um grande conossor de videogames, né? Não podia deixar de pegar o Death Stranding pra PC, né? Porque, além do mais, eu não tenho esses negócios aí hoje em dia que o jovem chama de consola aí, de cons... consogos? Como são malagos? São malagagos? Então, por eu não ter essas coisas aí de jovem dinâmico hoje em dia, né? Eu ter só realmente aí o meu micro-ondas aqui, eu tive que esperar, né? A boa vontade do Hideo Kojima de poder colocar isso no PC pra eu poder aproveitar a masterpiece nova dele, né? Então, eu vou fazer uma review aqui bem detalhada pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês os pontos bons e os pontos ruins do jogo. O que que eu enfrentei durante o jogo, meus problemas, o que que foi legal, o que que não foi. Pra ver se você quer comprar ou não o jogo, se você quer ter essa experiência. Caso você não tenha tido ainda. E se vale a pena comprar ela no PC, caso você já tenha comprado ela nos... Com logogos aí, nos consolo, né? Nos negócios aí esquisitos. Então, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e bora lá pro Death Stranding. Depois de 60 horas de gameplay, eu posso deixar claro pra vocês que as reviews que tiveram de 4, 5 e 6, elas não são worth do seu tempo nem de ler. Sério. Porque não vale isso, cara. O jogo, ele não é tão baixo assim. O jogo, ele é bem mais alto que isso. Ele tem os seus problemas, ele tem as suas coisas esquisitas. Mas, meu, só pelo mundo que o Kojima criou, só pela música, pelo jeito que ele apresentou o game, já vale mais do que 7. Sério, sem zoeira. Só por isso ele já bate no 7, assim. Pela gameplay, pelo mundo e pela música. Por quê? Porque o Death Stranding não é só um jogo pra ser jogado. Ele é uma visão pra ser testemunhado. É literalmente isso. Você entra no mundo do jogo, você vai perceber que o Kojima realmente se empenhou em criar um mundo e criar um gameplay onde ele gira em volta daquele personagem, daquela ambientação, que gira em volta das coisas que ele tá passando. O Kojima realmente tentou se empenhar pra passar isso pro jogador e, pelo menos pra mim, ele conseguiu realmente passar uma vibe totalmente diferente do que eu já tinha visto em qualquer outro jogo. Aquela parada do pessoal falando que ele é um walking simulator, realmente não é esse o caso. O jogo é bem diferente do que você tá pensando. Ele usa um sistema que se chama Systemic Traversal, que é um sistema onde o Red Dead usava ele, onde o GTA usava ele, onde você pode subir nas coisas, tentar escalar algumas coisas. Só que o Death Stranding, ele leva isso a um ponto extremo. Como, por exemplo, você chega perto de uma montanha e você, ao invés do Red Dead, você tem que contornar a montanha, né, já porque o personagem não sobe, essas coisas assim. No Death Stranding, você coloca uma escada, você pode subir ela, você tem onde você escalar, onde você colocar a mão. Você pode realmente, não precisa nem contornar o negócio, você pode realmente só subir a montanha mesmo e passar pro outro lado. Isso é o Systemic Traversal, né? É ótimo, excelente mesmo. É o que faz ele não ser um walking simulator, né? Porque todo lugar que você vai, você tem um desafio diferente pra passar. É isso que deixa o jogo interessante. O walking em si é parte do gameplay do jogo, é o que deixa ele interessante, é o desafio do game, sabe? Você tem várias ferramentas que te ajudam a passar as coisas que você pode usar pra pegar itens do cenário, que você pode usar pra descer coisas, subir, escalar. Tem vários sistemas nesse meio, assim, que fazem o jogo ficar divertido. Essa é a diversão no game e é muito gold, cara. Ele dá uma liberdade insana pra você explorar um caminho melhor pra você chegar até o seu objetivo. E quanto maior a dificuldade que você tiver colocado no jogo, mais difícil vai ser fazer esse caminho, mais difícil vai ser controlar o seu cargo que tá nas suas costas. Porque o peso do jogo te afeta, o ambiente te afeta, chuva te afeta, tudo te afeta no game. Essa é a dificuldade em si. É como se você estivesse realmente ali naquele mundo e você tivesse que entregar uma coisa extremamente pesada, sabe? Então ele faz você se sentir ali na pele do Sam, que é o protagonista. E não só isso, o jogo também tem os seus inimigos. Não só inimigos, como o boss também. Então ele não é um jogo que você vai ficar só andando. Você vai ter que enfrentar outros personagens. Tem horas no jogo, por exemplo, que você tem que usar a sua inteligência pra saber o que você vai fazer. Você quer enfrentar eles de frente, você quer ir no stealth, você quer sair da frente deles até. Você pode ir até pro outro lado se você quiser. Você não precisa realmente enfrentar os inimigos pra poder passar a parte que você quer, sabe? Então isso é bem legal, essa liberdade toda que o jogo dá. Você tem uma disponibilidade enorme de ferramentas, como eu já disse. Mas você também tem uma disponibilidade enorme de armamentos que você pode ter pra enfrentar os inimigos, né? Você pode enfrentar eles com armas de choque, pode enfrentar eles com armas de fogo mesmo, no caso. Mas não é aconselhável porque o jogo ele deixa claro pra vocês que se você matar alguém, uma coisa terrível vai acontecer. Eu não vou dar spoiler pra vocês, mas não é legal matar ninguém nesse jogo. E você também pode enfrentar eles dando soco, grudando eles no chão, amarrando eles no caso, né? E também tacando mijo. Que? Ok, já que eu falei esse negócio esquisito, vamos entrar um pouquinho mais sobre a história, o jogo em si. Por que que isso daí é meio estranho também? Mas o porquê que eu não gostei de alguns aspectos do jogo, né? Vamos começar primeiro, como eu tava falando de gameplay, falar sobre a interface, né? Eu não gostei da interface do jogo. Ela é horrível, é horrível. O Metal Gear Solid 5, ele tinha uma interface horrível, assim, e o Kojima falou Ah, eu vou usar a mesma interface de novo. Eu vou pegar isso daí e vou querer colocar a mesma coisa de novo. Tu cria um mundo da hora, você cria um gameplay legal, com música boa, assim, com momentos lindos, maravilhosos. Aí você pega o sistema do jogo, assim, e fia na bunda. Exatamente isso que eu penso nesse game, tá ligado? Porque, mano, é muito gostoso enquanto você tá na gameplay, mas toda santa vez que você chega em algum lugar, ou você vai fazer alguma coisa, você tem que passar umas 80 mil cutscenes, você tem que passar uns 80 mil e-mails, você tem que falar com 50 mil pessoas pra nada, assim. Tipo, tudo é redundante, tá ligado? Não serve pra nada, assim, meu. Ao invés dele fazer que nem no Metal Gear, que era por codec, tá ligado? Os caras ligavam, assim, e você falava Oi, tudo bom? E aí, como é que vai, meu amigo? Aqui não, porque ele manda e-mail, você tem que ficar lendo lá os livros que ele fica escrevendo no seu e-mail, tá ligado? Eu não paro pra ler esse negócio, velho, eu sinto muito, mano. Mas, pô, eu quero jogar, tá ligado? Eu não quero ficar lendo livro. E o pior é que muita coisa da história, tá ligado? Tá nisso daí, ele nunca vai explicar pra você se você não lê os e-mails. Isso é um pensilho do caramba, mano. Porque tem gente que nem eu, que quer jogar o videogame, quer entender a história através das falas, através da explicação, entendeu? Eu não tenho problema com o e-mail, assim, com carta colecionável, hein, do jogo que você pega pra ler, sabe? Mas o problema é ele mandar tanto e-mail, mas tanto e-mail, que se perde essas coisas no meio. Tipo, tem um arquivo super importante lá, de como que o Egito, ele entra na história do Death Stranding, assim. Se ele tá perdido lá no meio dos meus e-mails, lá de nego agradecendo pra mim, falando Ô, mano, muito obrigado aí por entregar minha pizza, viu? Obrigado aí. Meu, pô, e aí como eu disse, se não bastasse isso, eu chego nos lugares lá e toda vez que eu vou entregar alguma coisa, é 30 mil menu aparecer na minha frente. Eu nem entendi o que que eu tô ganhando, o que que eu não tô ganhando ali, tá ligado? Eu só aceitei, aí vem o cara me agradecer, eu só fico skipando aquilo lá mesmo, assim, até o momento que eu não vejo mais nada, tá ligado? E toda santa hora é essa mesma coisa. Você vai lá no teu quarto pra você tomar um banho, é umas 30 cuticine. Sem zoeira, sem exagera, você vai ficar lá apertando o X, assim, né? Ou o botão aí do seu teclado, do seu controle, sei lá, cacete que você tá jogando aí. E aí você vai apertar isso até você sair do banheiro, assim. Você vai ficar, tipo, uns dois minutos apertando o botão lá, até você conseguir isso aí. Incrível, né? Gostoso. Eu não tenho problema com interação assim, tá ligado? Tanto que no Red Dead eu adorava as interações que você tinha lá com os personagens, você andava, falava com todo mundo. O problema é você forçar essas paradas, realmente forçar o player a ver essas coisas. Eu não quero ver o seno tomando banho pra dizer de uma vez, primeira vez foi legal, tipo, na centésima eu não quero mais, tá ligado? Pô. O jogo, ele já tem um pace super lerdo, mas muito lerdo mesmo. E aí você pega e coloca mil e-mail, coloca mil interações desnecessárias, coloca mil coisas assim. Fica horrível, cara, tá ligado? Fica horrível. Porque você não tem uma vontade de ir mais pra frente, porque você sabe que toda vez que você vai chegar num lugar lá, vai ter um maluco lá falando mil coisas pra você, nada a ver, sabe? Você nunca vai saber quando realmente é uma coisa importante e quando não é. Você pode até esquipar um negócio, você nem sabe se é importante ou não. Só horrível mesmo, mano. E o que mais me dói é que o Kojima é um cara que sabe escrever história, então a lore do Death Stranding, a história por volta de tudo, assim, enquanto eu tava jogando, tava magnífico, mano. É do caramba mesmo, assim, você olha aquilo e fala, mano, tudo isso que ele tá colocando aqui tem base em alguma coisa. Seja um conto antigo, seja espiritualismo, tá ligado? Seja religião, tudo tem base no que ele tá fazendo. Ele não pega um negócio assim e só coloca, ele realmente estuda pra fazer a lore do jogo. E a lore é muito boa. E aí você vai e faz isso. Desculpa, eu tive até um ataque aqui, porque, meu, esse jogo tinha tudo pra ser, tipo, 10 de 10. O Kojima conseguiu ferrar o jogo. Ele foi ele mesmo, tá ligado? Não foi ninguém, assim. Foi ele que chegou lá e falou, hum, o jogo tá bom demais, eu vou ferrar ele um pouquinho aqui, porque não quero saber. E aí ele enfiou tanta coisa assim, tá ligado? Que você tem que ficar lendo e indo, que o jogo acaba ficando repetitivo pra caramba e a história não fica tão interessante depois mais pra frente. O final, por exemplo, mano, você tem 3 horas de final. 3 horas eu fiquei vendo aquele final. De coisa redundante. Não tem nada de demais no final. Você já sabia que ia acontecer praticamente assim. Eu já tinha adivinhado o final, eu até tinha falado com o Dark e falei, mano, é isso e isso sim, tá ligado? Tipo, 90% das coisas que eu falei, eu acertei, porque é redundante mesmo. Você percebe o negócio conforme você tá jogando. E aí chega lá e o Kojima consegue ferrar isso. É incrível, cara. Eu como designer narrativo, quando eu vi esse jogo, cara, que eu via a direção que ele tava tomando de começo, eu falei, Nossa, mano, muito da hora. E aí conforme o game foi passando, conforme eu fui vendo o pace do game, as coisas que ele tava apresentando, os personagens principalmente, eu fui ficando broxado. Porque se tiver chegado no final do game assim, você percebe que o Kojima, ele não sabe terminar o jogo. Ele simplesmente não consegue. Todo jogo do Metal Gear, ele tem que colocar um negócio esquisito lá. É o que eu já falei, a lore do game é muito boa, as falas de que ele faz os personagens na maioria é muito boa, tá ligado? Algumas são cringe, principalmente no Death Stranding, mas no geral assim, ele consegue fazer um negócio bem feito. E aí chega no finalzinho, chega nessas paradas assim, ele peida, tá ligado? Incrível, todo santo do game. Não tem um game que ele não faça isso, tá ligado? Metal Gear Solid 5, então, foi isso o jogo inteiro. Não sei como é que o pessoal gostou desse jogo, porque é horrível o Metal Gear Solid 5. Não me julga, tá? Eu gostei do game também, só que lore, né, história, né, essas coisas aí, vocês estão ligados. O mesmo vale pro Death Stranding. A ambientação, o gameplay, a vibe toda, como eu já falei, é maravilhosa, sabe? Não tem o que falar, realmente é um game bom. Só que quando chega na lore assim, em personagem, fica meio ruim. Realmente fica meio ruim, justamente por causa do pace, da maneira que ele foi apresentando o jogo. O jogo é sobre conexões, só que você não consegue conectar com nenhum personagem. Acho que no máximo o Sam você consegue conectar, tá ligado? Porque ele realmente é o personagem que você tá jogando, você começa a entender as coisas que ele tá passando, o que ele pensa e tudo. Mas, cara, quem jogou aí? Vocês conseguiram se conectar com ele? Vocês realmente gostaram do personagem? Chegou e falou, nossa, personagem da hora, mano. Gostei pra caramba desse cara aqui que faz, esse cara aí, quem é esse maluco aí mesmo? Um mundo interessante com recursos interessantes, mas o payoff do final é uma porcaria, né? Tipo, é basicamente isso mesmo o game. E eu sei que vai ter gente que gostou do game, da plot, do jeito que ele foi apresentado. O Dark, por exemplo, é um que adorou o game, assim, realmente gostou muito. Mas eu não vi apelação nenhuma no game, tá ligado? Você vai jogar, tipo, o Metal Gear Solid 1, ele tem muito mais história, muito mais momentos emocionantes do que o Death Stranding. Como eu falei, o Death Stranding, ele não desenvolve bem os personagens, então você não consegue se encaixar bem com eles. No Metal Gear Solid 1, como eu já expliquei anteriormente, ele tinha o codec, você falava no codec, que você ia se inteirando mais com o personagem, com as pessoas em volta. Aqui não, aqui você tem pontos-chave da história onde você interage com os personagens, tá ligado? Isso aí só, sei lá, cara, deixa você meio pra baixo, assim. A não ser que você queira ficar lendo e-mail aí, sei lá, né, com você. Mas tirando isso de lado, tem partes da gameplay magníficas, o que me fizeram gostar realmente do game. Como, por exemplo, essa parte de conexão, onde você tem que se conectar com outros players, você tem que ir andando pelos lugares, você vai vendo a interação que os outros players estão tendo com você. E isso passa muito bem a mensagem que o Kojima queria demonstrar com esse jogo. A mensagem de conexão, a mensagem que a gente tem que permanecer unidos. Isso é muito bonito, como todo jogo que ele faz, ele realmente tem uma mensagem bem bacana por trás. E esse aqui não é diferente, ele tem essa interação, e eu achei isso muito legal mesmo. Agora, só pra finalizar, se vale a pena você comprar ele no PC, cara, depende muito, porque ele não adiciona muita coisa que ele adicionava no PlayStation 4, sabe? Ele adiciona algumas coisas da Valve, é o único conteúdo que ele adiciona, assim, mais mesmo, de easter egg, assim, né? Ele adiciona algumas interaçõezinhas a mais, pouca coisa, sabe? Ele adiciona também alguns equipamentos novos. Então, se você não jogou ele no PlayStation 4 e você quer comprar ele em outra plataforma, compra no PC, que é a melhor forma de você poder jogar o jogo mesmo, porque o frame tá mais alto aqui, você tem um gráfico melhorado, e você também tem ali um modo foto, né? Que ele adicionou pro pessoal poder estar tirando ali as fotos, poder fazer essas coisas, que é o que ele adicionou mesmo no game. Eu tive alguns problemas com o game, tá? Vou ser sincero. Eu tive crashes durante o game, eu tive queda de frame, mas overall, ele é o jogo mais bem otimizado que eu já joguei na minha vida. Ele bate 60fps aqui na minha GTX 1050 Ti, tá? Quase a todo momento. Ele é um jogo realmente extremamente bem otimizado, tá? Mas com uns crashes aí, em vez em quando. Ele tem umas paradas assim. Então, cara, se você tiver uma placa de vídeo melhor que a minha, né? Uma 1060, por aí, você vai ter um frame ainda maior, e provavelmente você não vai ter mais esses crashes, porque os crashes que eu tive são devidos à minha memória de vídeo não estar acompanhando muito bem o game, tá? Se você tem um notebook aí, alguma coisa desse tipo, pode tentar baixar o game também, tá? Se você quiser. Porque eu tenho um amigo que ele tem 2GB de vídeo no notebook, e ele conseguiu jogar o game. A uns 30fps, mas ele conseguiu jogar o game de boa, assim, sabe? Não teve nem crash. Eu tive e ele não teve. Então, aí vale de você, tá? Se você quer realmente comprar no PC ou não. Eu compraria ele no PC. Caso você tenha a possibilidade de comprar ele no PC, eu compraria ele. Se você já tiver o game no PlayStation 4, eu não compraria ele no PC, tá? Só pra deixar claro. Mesmo falando essa parada aí de uma maneira mais engraçada sobre a lore do jogo mesmo, o que é verdade? É realmente o que eu senti, né? Mesmo assim, o Death Stranding, ele mudou a minha visão sobre videogames. Ele mudou a minha visão sobre a indústria, sobre gêneros de jogos, sabe? Eu achava que ia demorar uns anos ainda até aparecer algo, assim, nesse nível, sabe? Um jogo onde a gente pode reimaginar padrões, pode reimaginar os controles, pode reimaginar as histórias que são contadas ali, sabe? É magnífico isso que ele fez. É realmente um tapa na cara da indústria pra mostrar que você não precisa fazer um negócio que nem COD toda vez, que nem Hitman toda vez. Você pode fazer uma coisa diferente, uma coisa que enfrente os padrões pra mostrar pras pessoas que você pode realmente se dar bem nas indústrias dessa forma, assim. Só tem uma coisa que me passa na cabeça quando eu penso em tudo isso. Respeito. Respeito eterno pelo Kojima ter dado a cara a tapa, ter colocado a ideia dele pra frente, de fazer um jogo do jeito que ele queria, de demonstrar as mecânicas que ele queria ali dentro. Foi sensacional isso. Eu acho que vai demorar uns anos ainda pra alguém fazer outra coisa diferente assim. Mas faz a gente questionar. Faz a gente questionar de verdade o que é videogame, o que é produção de história, como ser feita as coisas, sabe? Eu sei que tem essa parada da lore e realmente é uma coisa ruim, realmente no game, sabe? Tem esses pontos negativos. Mas de resto, cara, nunca vi nada igual assim, sabe? That's Strange, ele merece no mínimo uma nota 7,5 aí só por causa da gameplay dele, só por causa disso tudo que ele inventou, sabe? A gente tem que tirar umas notas por causa dos e-mails, por causa da lore, por causa dessas coisas arrastadas assim, porque realmente foram, né? Mas como é o primeiro jogo dele feito fora da Konami, então a gente dá um desconto pra ele. Vamos ver o que ele tem preparado aí para os próximos jogos, né? Como eu disse, eu dou uma nota 7,5 para esse jogo, tá? E meu respeito máximo a ele por ter feito algo assim. Se o jogo vale a pena, ele vale muito a pena. Sério, se você tem a possibilidade de jogar esse game, você quer sentir o que eu estou falando, vai jogar ele, que vale muito a pena. Não espere muito da história, como eu disse, não espere muito dos personagens, mas só pela vibe e pelo que você está passando naquele game ali, vale total. Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, tá? Vocês são pessoas maravilhosas, a gente sempre diz isso, porque eu e o Dark, a gente sempre fica muito feliz em ver o comentário de vocês, ver o que vocês acharam sobre o vídeo, ver o que vocês estão gostando realmente do nosso conteúdo, né? E a gente sempre tenta deixar ele mais dinâmico, mais legal possível para vocês, né? Para quem quiser, eu tenho o Twitter também, tá? Mr. Vidor, tem um canal no YouTube. Podem ir lá interagir comigo, eu sempre gosto de falar com vocês, tá? É a coisa que eu mais gosto na realidade, poder colocar uma pesquisa, alguma coisa assim, o pessoal interagir, conversar com vocês lá, é sempre bem-vindo, tá? Então, até uma próxima aí, espero voltar logo para o canal, viu? Beijão, tchau, tchau.